Olá turminha, na nossa aula de hoje a gente vai estar trabalhando força com isometria, tá bom? E vamos estar trabalhando bastante também a região do corpo, tá? E aí no final a gente vai escolher uma técnica para fazer a execução do golpe. Bora com a sensibilidade? Vamos fazer primeiro o exercício para aquecimento, ok? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer, agachou, levanta, chuta o pé atrás, tá bom? Tá bom? Certo? Agacha, levanta, ó. Pode até estender o braço na hora de chutar atrás. Isso. Essa é a parte do aquecimento, ok? Aquecimento, agora a gente vai para a parte dos exercícios, tá bom? Então vamos lá, primeiro exercício é o exercício que a gente faz sempre, só que hoje tem uma modificação, ok? Então vamos lá. Vou apanhar a mão lá no chão, desci, posição de flexão de braço, realiza uma flexão, viro de barriga para cima, mão no pé, volto, flexão, aí eu viro para o outro lado, tá bom? Então é esse movimento, aí volta, levanta, começa de novo, desceu, flexão, virou, mão no pé, abaixou, via, mão no pé. E aí eu volto lá atrás de novo, ok? Esse é o nosso primeiro exercício, tá? Agora vamos para o segundo. Vamos estar trabalhando a parte do abdômen com equilíbrio. Por quê? Eu vou tirar o pé do chão, eu vou ter que estender e flexionar, certo? Ao mesmo tempo, meu braço vai estar aqui na frente, abre e fecha. Esse é o exercício, tá? Tem que contrair o abdômen, manter o equilíbrio e sem contar o pé no chão, ok? Esse foi o nosso segundo exercício, agora a gente vai fazer o nosso último exercício, que é também posição de isometria, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Mão no ovo ao contrário, ok? Ao mesmo tempo, perna abre e fecha, certo? Quando está aí bem o abdômen, não tem a postura, vamos lá, ó. Mão no ovo, abre e fecha a perna, de um lado para o outro, ó. Certo? Esse é o nosso terceiro exercício, ok, galerinha? O tempo que vocês já sabem, né? De 30 a 40 segundos. E agora, para finalizar, cada um de vocês vai escolher uma técnica e vai executar 30 repetições dessa técnica. Tá bom? Hoje eu vou escolher o qual te dá. Tá bom? Então, vou executar. Até terminar, tá bom? 30 movimentos da técnica. Tá bom? Pessoal, então, é isso, tá? Essa foi a nossa aula. A gente fez uma parte do aquecimento, fez os exercícios, né? De força, peso e isometria. E no final, a gente executou uma técnica, fazendo aí 30 repetições. Tá? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem as nossas videoaulas, que a gente vai estar postando vários conteúdos bacanas para vocês. Ok? Pessoal, por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.